Duas mães lado a lado e com o mesmo sentimento, a dor da perda de um filho. Minha filha de 34 anos acabaram com a minha vida, eu vou dizer, ah não, você tem que... Não, é meu sentimento, é minha dor, eu só não quero que mais ninguém sofra isso. Tentem se colocar no meu lugar, o que eu vou fazer na minha vida, eu não sei lutar. A tristeza expressa em palavras por Maria de Fátima Albuquerque se refere à médica Ariane Albuquerque Riso, uma das 62 vítimas da queda do avião da Voepaz em Vinhedo, em São Paulo, no dia 9 de agosto. Do ponto de vista dela, houve omissão por parte da companhia aérea com a manutenção da aeronave. É que um relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENEPA, divulgado um mês após a tragédia, apontou que os pilotos relataram falha no sistema antigelo da aeronave minutos antes da queda. Foi uma tragédia anunciada, como nós continuamos com as aeronaves voando sem as menores condições. Então, o que nós esperamos é que, de fato, as instituições cumprem o seu papel, mas mais que isso, que haja uma mobilização nacional, principalmente com os representantes no Congresso Nacional, para que haja uma regulamentação e para que esses protocolos da ANAC venham a serem transparentes e que a ANAC cumpra muito rigorosamente esse papel. A jornalista Adriana Iba perdeu a filha de três anos no acidente. A pequena Liz Iba viajava com o pai, o programador Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos. Que a justiça brasileira seja feita e ela me traga respostas para que, pelo menos, eu consiga viver o resto que eu tenho aqui nesse plano com essas respostas. Porque pior do que viver sem a minha filha vai ser viver com uma sombra de várias perguntas. Então, eu acho extremamente importante o trabalho da comissão aqui na Câmara dos Deputados, justamente para ouvir todas as partes e sim para darmos sequência a um caminho e as respostas que todos nós queremos. Na comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações, as mães das vítimas ouviram Carlos Eduardo Palhares Machado, diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Ele esclareceu alguns detalhes do trabalho dos peritos. A gente tem feito análise dos registros de manutenção, análise dos diários de boto e demais documentações, análise dos dados do gravador de dados da aeronave, avaliação da operação da aeronave e do treinamento dos pilotos. Estamos fazendo análises meteorológicas, análise detalhada dos áudios do gravador de voz e fazendo a correlação entre todos esses elementos. Foi aí que o relator, o deputado Padovani, do União do Paraná, questionou. Há elementos que apontem para falha material na aeronave acidentada? Há elementos que apontem para falha humana na operação da aeronave? E o diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal respondeu. A gente considera todas as hipóteses como possíveis. Tanto ter tido uma falha humana, uma falha operacional, uma falha de manutenção da aeronave, negligência, imprudência, imperícia, falhas na aeronave. Mas tudo isso está sendo ainda levantado, está sendo analisado para posteriormente a gente colocar no laudo de perícia criminal federal. Normalmente o tempo de trabalho em acidentes desse tipo é em média de um ano. Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo da complexidade. O encontro foi conduzido pelo deputado Nilton Bonin, do União do Paraná. Ao término dessas audiências sairá o relatório através do relator deputado Padovani e certamente nós estaremos fazendo os encaminhamentos para contribuir para que isso não aconteça mais.